Muito bem, já estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado, obrigado pela audiência, nós estamos aqui para mandar também um alô muito especial para a dona Antônia, lá do Conjunto Eldorado acompanhando o Agora junto com a gente e ligada nas informações do Agora é Festa, dia 27 agora, neste sábado na Praça 14, a partir das 7 e meia da noite, eu e toda a equipe do Agora estaremos lá aguardando por você, lembre-se que o Agora é Festa vai ser solidário e claro, a Praça 14 já está na expectativa para receber mais esse grande evento, vamos acompanhar como vai ser aqui na tela, as atrações, solta aí diretor. Asia Fashion apresenta mais uma edição do Agora é Festa. Muita música, dito e diversão. E dessa vez o Agora é Festa vai ser solidário. Fique ligado porque já tem atração confirmada. Vamos no porrozão, rabo de vaca e vamos botar pressão. Dia 27 de setembro, a gente espera por você na Praça 14. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. E para você que curte aquele pagode esperto, nós do grupo Culta Fresca, já confirmamos presença. Dia 27 de setembro, na Praça 14. A gente espera você no Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Nós somos a banda Pegada Sertaneja. Dia 27 de setembro, na Praça 14. Venha curtir o melhor do sertanejo universitário. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Quando o assunto é Praça 14, é claro que a bateria show da Vitória Regia não poderia ficar de fora dessa. Dia 27 de setembro, pertinho da nossa quadra. No Agora é Festa. Agora é Festa, na Praça 14. Patrocínio Amazonas da Sorte. E para fazer um esquenta especial com você que nos acompanha no programa da Comunidade desta quinta-feira, estamos recebendo nos estúdios do programa agora, Pegada Sertaneja. Júnior Garcia, seja bem-vindo, meu irmão. Rapaz, bem demais. Demorou, hein? Demorou. Passou duas semanas. Estava acostumado já. É verdade. E aí, já vivendo esse clima bacana, esperando aí... Só na expectativa. Vou te falar, hein? O desafio tá pra aquela... Agora é Festa da Zona Leste. 50 mil pessoas lá na Avenida Itaúba. Eu acredito que a Praça 14 deve superar. Rapaz, eu espero, ó. Espero porque realmente a primeira edição foi um sucesso. E a segunda com certeza vai ser também. Vamos de música pra mostrar o que vem por aí? É contigo. É mais ou menos assim, ó. Hoje eu tô soltinho, minha mulher me deixou Vou cair na gandaia, cachaçada e rock'n'roll Não vai ter o uísque caro, hoje eu quero me acabar Tô soltinho na pista, o que vier eu vou pegar Hoje eu tô soltinho, hein? Sim, vai! Hoje eu tô soltinho, minha mulher me deixou Vou cair na gandaia, cachaçada e rock'n'roll Não vai ter o uísque caro, hoje eu quero me acabar Tô soltinho na pista, o que vier eu vou pegar Vou subir em cima da mesa, vou fazer gata pirar Vou levantar a camisa devagar, devagar Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Hoje eu tô soltinho, sou de quem pegar pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Hoje eu tô soltinho, sou de quem pegar pegou Hoje eu tô soltinho, minha mulher me deixou Vou cair na gandaia, cachaçada e rock'n'roll Não vai ter o uísque caro, hoje eu quero me acabar Tô soltinho na pista, o que vier eu vou pegar Vou subir em cima da mesa, vou fazer gata pirar Vou levantar a camisa devagar, 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 ê Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Hoje eu tô soltinho, sou de quem pegar pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Hoje eu tô soltinho, sou de quem pegar pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Hoje eu tô soltinho, sou de quem pegar pegou Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito amor Muito bem! Olha, Juninho, eu vou te falar uma coisa Esqueci sabendo que você tem uma surpresa especial Aliás, vocês estão com moral, né? E aí, vocês resolveram fazer um convite aí E tem novidade pra agora é festa na Praça 14 É isso aí, olha, a gente tá com moral Porque a gente sempre tá aqui, né, rapaz Imagina, imagina, cara Todos do programa agora É o seguinte, a gente tem um convite Mais do que especial aí Nós temos uma atração diretamente de São Paulo aí Olha aí Com certeza vocês já viram a telinha aí Eles faziam parte do programa Melhor do Brasil, né, do Rodrigo Faro E agora eles estão como cantores, né? Corre pra cá, Denis e Paulão No programa da comunidade, rapaz Sejam bem-vindos Tudo bem? Bacana, sejam bem-vindos a Manaus Vamos cruzar aqui, vamos cruzar aqui E aí, Maral, tudo bem? Estou feliz de estar em Manaus Principalmente pra participar de um evento como esse Bastante popular O pessoal já sabia que era surpresa, surpresa Já estragou, agora já era expectativa, cara Não, com certeza, Maral A gente tá sendo muito bem recepcionado aqui A primeira vez em Manaus E o povo do Amazonas De Manaus Em particular Que é onde nós chegamos Nos recepcionou da melhor forma possível Olha, é um povo maravilhoso E com certeza a gente vai fazer o máximo Pra corresponder esse carinho todo Que a galera recebeu E eu imagino que essa resposta é música, né? É, exatamente A gente vem trazer Quer mostrar um pouquinho pra gente Do que veio pra gente? Bora, vamos fazer É pra vocês então Pra vocês Zênis e Paulão Na tela do Agora Uh! Parei, olhei Meu Deus, que avião Parece de mentira Tudo isso, só que não Sou que piscou pra mim O que é que deu nessa menina Não tinha o que fazer O jeito era eu ir pra cima Foi só te dar um beijo E comecei a pensar Estourei no rolê Vou te levar pra outro lugar Depois de tudo feito Veio aquela situação Pediu meu telefone E eu disse Só que não, só que não Parece amor de fã Passou noite comigo E quer postar no Instagram Só que não, só que não Tá doida, tá pirada Usou, lavou, tá novo Eu tô voltando pra balada Só que não, só que não Parece amor de fã Passou a noite comigo E quer postar no Instagram Só que não, só que não Tá doida, tá pirada Usou, lavou, tá novo Eu tô voltando pra balada Parei, olhei, meu Deus Que avião Parece que avião Parece de mentira E aqui deu nessa menina Não tinha o que fazer O jeito era eu ir pra cima Foi só te dar um beijo Comecei a pensar Estourei no rolê Vou te levar pra outro lugar Depois de tudo feito Veio aquela situação Pediu meu telefone E eu disse Só que não, só que não Parece amor de fã Passou a noite comigo E quer postar no Instagram Só que não, só que não Tá doida, tá pirada Usou, lavou, tá novo Eu tô voltando pra balada Só que não Só que não Parece amor de fã Passou a noite comigo E quer postar no Instagram Só que não Muito bem Denis e Palão Atração confirmadíssima No Agora é Festa Muito bacana Chega pra cá, Júnior Chega pra cá Você também é responsável Por isso aqui, né, cara Você já tem experiência No Agora é Festa Já falou pra eles A quantidade de gente Que vai lá Olha, a primeira edição Foi um sucesso Mais de 50 mil pessoas Exatamente Pessoal fez um evento Se vocês terem ideia Pessoal fez um evento Contando que tinha 10 15 mil pessoas Deu 50 mil pessoas E aí Exatamente Que maravilha Muito bom Muita gente Isso mostra, inclusive Que as atrações Têm uma credibilidade enorme Com o público aqui de Manaus Principalmente De respeito ao que vocês tocam Que é o sertanejo universitário Vocês estão há um ano já Na estrada aí Isso, é, Manaus Faz um ano Um ano e pouquinho, né Uns dois anos Que a gente tem o projeto Fomos estudar Fomos se encarar As duas vozes Aprimorar Aprimorar esse trabalho musical E há um ano Um ano e pouquinho Que a gente já está na estrada E graças a Deus Tivemos a felicidade De vir pra Manaus E com certeza Será um Uma parte muito boa Dessa nossa trajetória Na música também Bacana Prazer tê-los conosco Aqui no programa Agora Lembrando pra você Que está aí do outro lado Agora é festa Dia 27, 7 e meia da noite Presença confirmadíssima Não só pegada sertaneja Mas também Mas também Denis e Paulão Direto lá de São Paulo Pra trazer sertanejo universitário Com um pouco mais de testosterona Sabe A gente tem um É, rapaz Ei, carneirinho Meu amigo Arley Santos Corre pra cá Corre pra cá Você não queria Você não queria participar do programa? Arley Santos Vulgo Carneirinho Conhecido como Carneirinho Ele vai participar com a gente Aqui no encerramento do programa Que ele manda muito bem E gosta Pegada sertanejo Com vocês dois aqui Pra encerrar o programa Você de casa Obrigado pela audiência Dia 27 A gente espera vocês Simbora O palco é todo de vocês Feliz e Paulão Novi Lounge Sexta-feira Uhul Vamos sertanejo Salta o som Eu não te quero mais Pra mim hoje tanto faz Agora que acabou Você me liga Me pedindo Implorando pra voltar Diz que vai mudar O seu amor sou eu Eu já me decidi Eu não te quero aqui Você me enganou E abusou Do meu pobre coração Sem razão Tchau Adeus Bye bye Pra você não Volta não Foi tudo tão bonito Foi tudo tão perfeito Não sei por que acabou Era intenso Eu assumo Era coisa de outro mundo Somente você e eu Mas de repente Tudo mudou Você ficou diferente Então o ferretiço acabou Eu não te quero mais Pra mim hoje tanto faz Agora que acabou Você me liga Me pedindo Implorando pra voltar E diz que vai mudar O seu amor sou eu Eu já me decidi Eu não te quero aqui Você me enganou E abusou Do meu pobre coração Eu nunca mais... Eu não sei...